Olá, galera do YouTube! Bem-vindos ao meu canal! Confira agora o Unboxer e a minha avaliação de um mouse gamer bem bacana! É um mouse Logitech, Daedalus Prime G302. Desenvolvido com base nas especificações de jogadores. Os jogadores funcionais possuem um sistema de tensionamento com molas de metal para mais sensibilidade e melhor resposta do botão. Tem um sensor de jogos ótico com tecnologia Delta Zero e, segundo a empresa, é uma tecnologia exclusiva. Além disso, ele também tem 6 portões programáveis, 4 configurações de DPI ajustáveis durante o jogo, que varia de 240 a 4 mil, perfil na memória de bordo e é feito com materiais duráveis e leves. Muitos devem estar se perguntando, um mouse gamer é só para quem realmente utiliza em jogos? A resposta é não, pois a precisão desse tipo de mouse é bem melhor do que esses mais comuns que nós vemos por aí. Quem trabalha com edição gráfica, pode ter certeza que o desempenho é bem melhor. Esses modelos assim, sem fio, sem fio, sem fio. Esses aí, ó. Então... E também, esse aqui eu achei bem legal pelo tamanho. Não é um mouse gamer tão grande e o conforto aqui, pelo que eu já percebi, gostei bastante. Aqui tá, ó, barulhinho, pra quem... Normal. É um mouse com fio. Não vejo problema nenhum em utilizar mouse com fio. Até prefiro. Aqui está ao lado do meu atual mouse, que é esse aqui da NZXT, a mesma marca do meu gabinete. Esse mouse é muito legal, só que é grande demais. Então, durante muitas horas, não é tão confortável, até pelo meu tipo de pegada no mouse. Por isso, investi nesse outro aqui. Ergonomicamente também. Pelo pouco que eu percebi aqui, já me agradou bastante. Então vamos ligar. Aqui está o mouse ligado. Realmente, o design dele é super atrativo. Outro detalhe também é que combinou bastante com o meu teclado, que é o Thermalpate. Outro ponto forte também é que, não importa se você é testo ou canhoto, ele também se encaixa perfeitamente. Para ter o mouse corretamente configurado, é necessário acessar o site do fabricante, e na seção de suporte, você clica em downloads, procure por Logitech Gaming Software, faça o download, instale e faça todos os tipos de configurações através desse programa que é bem intuitivo. Então é isso aí. Agora vamos seguir conferindo outras imagens deste mouse que eu recomendo. Tchau. 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 Tchau.